Mauro, você já tinha falado que, na verdade, essa eliminação é um alívio para todo mundo, porque os clubes não vão precisar liberar jogadores dos Jogos Olímpicos, já que a temporada brasileira não vai passar. Além disso, é o quê? E Ramon Menezes, será que vai continuar na CBF? Ele já trabalhou de tudo lá, né? O Ramon jamais poderia ter assumido esse cargo, né? A presença dele, treinando qualquer seleção, já é uma aberração por natureza. Vou recuperar aqui uma frase publicada pelo site da CBF, do Branco, né? Ex-jogador, ex-lateral, quando da escolha do Ramon, eu até publiquei lá no meu blog, ele disse o seguinte, Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens, não sei onde, mas enfim, e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro de campo e fora do campo. Tem espírito vencedor, um dos melhores da sua posição, estamos satisfeitos com a nossa escolha, vamos em frente com o nosso objetivo de seguir sendo protagonistas em todas as competições e desenvolvendo jogadores para a seleção principal. O festival de clichês, que ignoram, por exemplo, que o Ramon treinou o Vasco da Gama, né? Em 2020, teve uma arrancada ali surpreendente no Campeonato Brasileiro, o Vasco chegou a ser um dos times mais bem colocados, depois despencou e foi até rebaixado no final, ele já não estava mais lá, mas foi rebaixado. Foram 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Cano marcando muitos gols naquela ocasião. Aí ele foi para o CRB. 9 partidas na Série B, venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Vitória, já em 2021, 16 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E foi demitido de todos os clubes onde esteve, do Vasco, do CRB e do Vitória. Por que ele foi colocado nessa função? Isso aí não é nem culpa dele, é culpa da CBF, do Edinaldo, o Branco, que discurso ainda a favor dele. Há pouco mais de 7 meses, 8 meses, o Brasil foi despachado no Mundial Sub-20 na Argentina por Israel, o técnico do Ramon. O Brasil foi eliminado por Israel. E ontem, o que se via era o Brasil jogando acuado, agarrado ao empate, sem ameaçar o argentino, que também não fazia um bom jogo. Mas aí o Barco, que é um bom jogador, que os times do Brasil aqui nunca olharam com atenção, não percebem, né? Foi vendido por 9 milhões de euros, aproximadamente, para o Brighton, da Inglaterra. Ele cruza na cabeça do Gondú, que é um central avante de 22 anos, 1,89m, joga no Argentino Júnior. Fiz 9 gols e 13 jogos na última Copa da Liga Argentina, bom atacante, presença diária, cabeçou, fez o gol e a Argentina avança, o Brasil fica pelo caminho. Ou seja, roteiro muito previsível. Agora, por que o Ramon? Porque não se seleciona quem vai comandar as seleções de base por critérios técnicos, são critérios que a gente não consegue entender. Amizade, simpatia, sei lá o quê. Então, é muito natural que o Brasil seja despachado. O Hendrick, que era o cara que tinha que resolver tudo, sai durante o jogo, ele tira o Hendrick, né? Não sei com que expectativa. Os jogadores não são ruins, os jogadores são bons, mas o time mal treinado. Agora, a culpa do Ramon? Acho que é a maior culpa de quem coloca o Ramon nessa posição. Porque tratam divisão de base como, sei lá o quê, apanha o cara que é legal, tipo, boa, sei lá. Não que é melhor. Isso, inclusive, é muito ruim porque profissionais mais qualificados e que não têm boas relações, ou grife, né, minimamente, porque não foram os jogadores mais famosos, sei lá o quê, não têm oportunidade. Agora, é um alívio, sim, para os clubes, porque não são obrigados a liberar jogador para a seleção, mas quando não liberam, é uma grande repercussão, o jogador fica aborrecido, na imprensa isso vira crise. Então, para os clubes é ótimo, porque o torneio olímpico de futebol, o torneio meio que é trefe, gente. Aquele que o Brasil ganhou aqui no Rio de Janeiro, em 2016, primeira medalha de ouro, olha os times que jogaram contra o Brasil e ainda sofreu no começo da competição. Fez a final com a Alemanha, ganhou nos pênaltis e a Alemanha com o time D. Então, no final acaba sendo bom. A Olimpíada é um grande evento, sensacional, um grande evento do esporte, mas o futebol masculino não tem muito a ver ali, não. É quase que um corpo estranho. E acho que, no final, os erros da CBF beneficiam os clubes que não vão ter que passar pelo constrangimento, como, por exemplo, o Palmeiras perdeu há pouco mais de uma semana a chance de ganhar uma Supercopa contra o São Paulo, sem o Hendrick. Só isso, sem o Hendrick, que estava nessa seleção horrorosa, fazendo sei lá o quê. Cazão, esse negócio é um ponto interessante, porque a seleção fracassa, e o que a gente vê aqui no chat ou nas redes sociais, é respingar em jogador. Ah, esse Hendrick não é de nada, vocês falavam que é o novo Pelé e o cara não joga nada e tal. Mas num time bagunçado como esse, também é até cruel você colocar nas costas dele, do John Kennedy, que também ficou na reserva. É muito ruim isso, né? Inclusive para os jogadores. O Mauro falou, o Hendrick não estava na Supercopa para estar nessa seleção aí, e a seleção cai fora. Não, eu concordo com tudo que foi falado. Eu acho que, por exemplo, a grande responsabilidade é do treinador, é do Ramon, que não fez um time, não organizou um time. Tudo que o Mauro falou tem total razão, não fez nada de importante antes para chegar à seleção brasileira, a não ser ganhar o sul-americano. Ele foi campeão sul-americano, com a seleção sub-20 também. Depois veio o Mundial, ele perdeu, mas ele foi campeão antes do sul-americano. Então ele teve esse título aí. Eu sempre achei que essas seleções mais próximas da seleção brasileira, não sub-17, mas sub-20, sub-23, tinha que ter um treinador experiente, um treinador de verdade, um treinador já rodado, sabe? Um treinador que já lidou com grandes jogadores, e aí começa a lidar com uma molecada que tem alguns bons jogadores, outros, o próprio treinador pode ajudar a melhorar tecnicamente, taticamente. Eu sempre achei que o treinador de uma sub-20, ou de uma pré-olímpica, ou olímpica, não tinha que ser também um treinador pré-olímpico, um treinador que está começando também. Eu acho que tinha que ser um treinador que, de ponta, de rodado, um cara que já passou por muita coisa e poderia passar experiência para os jogadores. Eu acho que levar a direção dos jogadores é porque os caras entram em campo e quem joga são eles. Eu, repito, para mim, essa seleção, tirando três, quatro jogadores, eu não vejo uma seleção boa, gente. Como eu não vejo a seleção principal boa, como eu não vejo nenhuma seleção brasileira boa, porque nós temos muito menos jogadores acima da média do que nós tínhamos antes. Muito menos, muito menos, gente. Então, esse time da seleção brasileira, que foi para o pré-olímpico, apesar e além do Ramon ter feito um péssimo trabalho, da CBF ter um problema sério de caráter e não passar confiança em nada, ninguém acredita naquilo que se fala na CBF, porque nós estamos vendo na prática que a coisa já de anos não é honesta na realidade, eu vejo uma seleção com poucos jogadores que possam chegar na principal e se desenvolver. Eu acho que o John Kennedy e o Hendrick são jogadores que... O Hendrick já está, que pode em pouco tempo, de repente, já entrar na seleção brasileira. O Hendrick, eu acho que merece ser titular, na realidade. Mas nós não temos tantos jogadores assim para bater de frente com seleções, talvez até menos técnicas, mas com mais experiência, com mais... Como foi destacado, que é o Mascherano. O Mascherano, cara, o cara já passou, jogou no Barcelona, Copa do Mundo, sabe? Conhece um pouco do futebol brasileiro que jogou no Corinthians. Então, ele passa a experiência para a molecada, para os jogadores. Conta história, tem história para contar. E a história contada é a experiência que se passa para os jogadores mais jovens. Então, eu não vejo a seleção boa. Responsabilizar os jogadores é normal. A maioria dos torcedores sempre gira mais para o jogador, porque é ele que está em campo, ele que tem que resolver, ele que tem que fazer a jogada. Mas a maior responsabilidade é de quem organiza ou desorganiza um time, que no caso aí foi o Ramon. Mas eu não vejo essa seleção, que foi para o pré-olímpico, forte o suficiente para passar, tanto que não passou. Eu vejo quatro, três, quatro jogadores que possam no futuro fazer parte de uma seleção principal, até como titulares, como o Ending, por exemplo. Mas eu não vejo uma seleção boa, não. O Bruno Marques aqui, o Lavieri, está falando o seguinte no nosso chat. Seria esse o momento da CBF investir em treinadores bem formados no exterior para montar um estilo de jogo da seleção? E aí eu pergunto para você. Fica respingando em jogadores, no Ending, tem outros caras aí. Mas o fato é que essas seleções de base do Brasil, raramente você acha, sai um treinador que fica. Basta lembrar, o Mikali, que foi o campeão olímpico, sumiu. Ninguém sabe onde está. Na última Copa, na última Olimpíada, nem lembro quem que era o treinador. Jardim, Jardim, Jardim está bem no México. Jardim, esse sim, está bem no México. E agora o Ramon. Já teve Ney Franco como coordenador de base, da base da seleção. Ricardo Gomes, o último que não levou o time foi o Ricardo Gomes. Ele não levou, exatamente. Também tem uma crise de treinadores? Ou é como o Casagrande está falando? Pô, traz um cara que entende. Traz um Luxemburgo aí para fazer esse papel, por exemplo. Sei lá. É, eu concordo com o Casagrande sobre a questão da experiência, especialmente. Porque eu acho que jogadores ali nessa idade, jogando, querendo ou não, por mais que a gente fale que é a Olimpíada, eu também concordo. Eu não gosto do futebol na Olimpíada. Eu não valorizo tanto, especialmente depois da vitória. Tinha aquela história de não ganhar e tal. Mas depois que ganhou, para mim, chega. Não precisava mais pensar em mandar time principal, em pensar quem vai ser os jogadores acima de 23. Poderia jogar, mas de qualquer jeito, eu acho. O Brasil tem responsabilidade pela história, pela qualidade de jogadores que produz. Tem a obrigação, para mim, de estar sempre nessa Olimpíada. A questão dos técnicos, eu acho que a gente tem essa questão também na principal. A gente vai ver o Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores agora, mas quando ele foi treinador, ele não tinha nenhum título de grande expressão. Era um cara que estava ali muito por... Bom, o Edinaldo mesmo falou, né? Estava ali como um tampão para a chegada do Antilote. Ia ser a primeira vez, desde o técnico argentino, que treinou a seleção brasileira por um jogo só, mas essa é a primeira vez, o técnico estrangeiro. Então, a gente tem uma crise também entre os treinadores para o time principal. E o Dorival, mesmo que tenha sido campeão agora no São Paulo, tinha sido campeão antes no Flamengo, não era, não tem o currículo que a gente está acostumado a ver, um treinador de seleção brasileira. Então, assim, a gente tem essa crise também na seleção principal. Não tem nenhum treinador que você olha e fala, ó, esse cara aqui vai resolver o problema. E mesmo no futebol brasileiro, os principais, o Flamengo agora está com o Tite, que saiu da seleção brasileira, mas depois os outros, os principais, os times que estão buscando, então o Internacional está investindo muito, tem o Cudeu, o Palmeiras continua com o Abel Ferreira, o próprio, o ano passado, o Botafogo teve o Luiz Castro por muito tempo. Então, assim, é um reflexo do que a gente já tem nessa questão, até a pergunta do Bruno Marques aqui, falando sobre bem formados no exterior. Isso tem acontecido no futebol, nos times, né? Porque não temos treinadores sendo formados por aqui. Os treinadores daqui, os jovens, eles fracassam. No primeiro tropeço, o time já não dá mais chance, os times principais. A gente vai ver Roger Machado e tantos outros nomes que surgiram. Nossa, esse cara agora é a grande aposta da nova geração e não está dando certo. Agora teve o Carilli voltando do Japão no Santos, está recolocando o Santos no trilho, mas é um projeto que é para fazer o Santos subir. Então, assim, a gente não tem nenhum nome de treinador que você olha e fala, esse daqui vai resolver. Tem o Carpine agora no São Paulo, está todo mundo carpinizado lá por lá, lá no São Paulo, mas vamos ver por quanto tempo esse trabalho vai durar, por quanto vai conseguir, porque parece ser o início promissor, mas é muito cedo para a gente falar que esse vai ser o cara que vai resolver o problema de treinadores no Brasil. A gente tem esse problema profundo de formação mesmo, e aí eu concordo com o que o Bruno falou, nosso amigo internauta aí, que mandou sobre a formação. A formação é ruim. Só não sei se vai adiantar trazer um cara de lá e pôr aqui, se vai entender essa dinâmica do que é jogar o torneio de base. E mais, tem essa questão estrutural que todos os colegas já falaram anteriormente, sobre Edinaldo na CBF, sobre essa questão estrutural mesmo de muito tempo. A CBF está com esse problema dos últimos presidentes que já saíram, tem alguns banidos, e esse atual que não dá para entender muito bem a direção que ele quer tomar na seleção brasileira, não. Arnaldo, o seu pitaco sobre essa questão. Temos uma crise de treinadores, inclusive? Faz tempo, faz tempo. Acho que o próprio processo de escolha do técnico da seleção, agora está o Donival. O Donival está lá no Tour Europeu agora, dando aquela observada nos jogos e tudo mais. Normalmente, teria que ser assim, uma mínima conexão entre o treinador principal e o treinador da base, do time olímpico, do time sub-20. Cara, hoje é cada um por si, seja o que Deus quiser. E uma situação aí, a gente fica pensando, agora, em termos de seleção, tem a Copa América, que vai representar, basicamente, o início do trabalho do Donival, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. E depois volta para os eliminatórios, o Brasil nessa situação delicada, delicada nesse formato de eliminatórios, é duro dizer. Arnaldo, ainda tem Espanha e Inglaterra, para começar. Tem uns amistosos para a gente divertir. De cara o Donival já vai para essa. Exatamente. Então, me parece uma coisa totalmente sem critério, uma coisa aleatória. E a ideia que o Edinaldo passou pós-Copa é que teríamos um treinador estrangeiro, na principal, e a de base a gente vê depois. Agora a gente vê depois todas elas. Então, a crise de treinadores brasileira, acho que ela já tem alguma longevidade. E acho que a única questão é que também, um pouco como disse o Cazão, também vivemos uma crise de talentos. Não só uma crise de comando. Crise de comando, mas existe uma crise de talentos. Acho que o Brasil, em algumas posições, ele não consegue mais produzir bons jogadores, laterais. É muito gritante essa situação. A questão de um armador, que em qualquer time seleção argentina tem. Não, por acaso, vários clubes brasileiros contratam armadores jovens argentinos, porque aqui não se produz mais esse tipo de jogador. Aliás, um jogador mais ou menos como o Ramon era, Ramon Menezes, um meia de criação. de criação. Então, tem bastante coisa errada, viu, Tirone? É que os clubes principais, eles não sentem tanto isso, porque o poderio econômico, em relação aos demais, da América do Sul, é muito grande, é uma diferença muito grande. Então, ah, mas o Brasil, nos clubes, ele dá pau em todo mundo, na Libertadores, ele domina, claro que a situação econômica, ela é desequilibrante. Mas, quando a gente vai para os terrenos das seleções, a gente vê o quão frágil é isso, né? Imagina sem dinheiro, como é que seria? No futebol brasileiro, hoje, sem dinheirão. Tem dinheiro para cacete, cara. Imagina se tivesse a situação econômica da Argentina, por exemplo, né? Como seria o futebol brasileiro hoje? Eu fico pensando nisso. Cara, teríamos um grande problema, porque, na verdade, o futebol de clubes brasileiros é hoje uma miragem, inflada por uma situação econômica que os nossos vizinhos não têm há muito tempo. Mas, quando você vai para as seleções, que você precisa de um pouquinho de organização, rumo, critério, desenvolvimento de atletas, tal, não sei o que, não tem nada, cara. Não tem nada. Zero. Zero.